Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Damos início à análise do livro O Trabalho Intelectual de Jean Guitton. Nesse livro trataremos sobre direcionamentos em relação à vida intelectual, em relação ao estudo e ao trabalho intelectual. A obra Jean Guitton aqui serve como complemento para o livro A Vida Intelectual de Adé Sestilanges. Então passamos a analisar aqui o primeiro capítulo do livro. O primeiro capítulo tem como título Observando como os outros trabalham. Nesse capítulo o Jean Guitton vai analisar várias profissões que lidam com as suas atividades e que através dessas atividades é que podemos colher exemplos, colher conhecimento para ser utilizado na própria vida intelectual. O Jean Guitton foi um prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, durante cinco anos. E nesses cinco anos ele pôde conhecer várias pessoas, colegas de prisão na Alemanha, onde ele pôde verificar cada atuação, cada profissão, e disso extrair os benefícios para a sua própria vida intelectual. Então o primeiro tópico aqui desse capítulo se chama a privação. Ele já inicia falando que nem todos têm tempo suficiente para retornar ao estudo desde o início. Seria algo muito bom se uma pessoa que se desenvolvesse ao longo da sua vida e quando ela se tornasse mais velha, ela pudesse retornar às suas bases, retornar à sua origem do conhecimento e com isso poder colher os benefícios de revisar aquelas temas básicos. E nisso ele coloca o inconformismo, o ato de estar insatisfeito com o seu conhecimento básico é algo que é honroso e necessário, porque todo estudioso que se preocupa com as suas bases ele acaba se tornando alguém mais aprimorado, porque ele teria que reforçar essa base e com isso o seu conhecimento, sua forma de estudar seria melhor e desenvolvido e tudo mais. E ele coloca ainda que os professores, os mestres, nem sempre eles nos passam todo o conhecimento e nem sempre a pedagogia que eles utilizaram era algo totalmente eficiente. Então a ideia é superar, é tentar sempre superar os seus antecessores, os seus mestres buscando se autodesenvolver, buscando o seu próprio estudo. E nisso é que está aí um caminho do intelectual, é sair do amparo dos professores, dos mestres e seguir o seu próprio caminho na sua própria vida intelectual. Mas nem todos têm o tempo necessário para retornar a essa base, retornar a esse início do estudo desde os primórdios, desde a alfabetização e tudo mais, durante a fase adulta. E nisso ele coloca que ele foi um privilegiado, ele teve de certa forma a sorte, embora tenha sido preso, de ter essa prisão, porque nesses cinco anos ele pôde observar diversas profissões e pôde ampliar seu conhecimento intelectual, embora não tivesse muito material à disposição. Nesse tempo que ele esteve preso, ele percebeu que para o intelectual os livros não são indispensáveis, porque basta você ter poucos livros que seria necessário para o seu estudo. Você não precisa ter uma biblioteca formada para ser um intelectual para buscar conhecimento. Isso é algo até semelhante com o que o próprio Cecil Anges diz. Poucos livros são indispensáveis. Poucos livros são aqueles que você tem que lidar bem e estudar. E nisso ele coloca que na prisão, por ter poucos recursos, ele tinha que se desenvolver e atuar com base naquela realidade. O próprio Cecil Anges diz que o intelectual tem que sempre lidar com a realidade para, com base nisso, colher as informações, colher aquilo que ele acha de útil para o conhecimento em si e para a busca da verdade. Então, basicamente é isso. Você tem que saber entender a sua realidade e extrair o que há de melhor nos poucos livros que valem a pena. São poucos conhecidos clássicos ou grandes livros e tudo mais. Então, poucos livros são suficientes para se manter uma vida intelectual. Na prisão, o Jean Guitton pôde avaliar várias profissões das pessoas que estavam presas e, com isso, ele pôde colher um pouco do que cada um sabia. Muitos deles não sabiam tudo sobre a mesma profissão, embora eles fossem especializados. Por exemplo, um advogado não sabia tudo sobre as leis, porque eles estavam sem livros e sem suas próprias anotações. Mas aquilo que eles sabiam, eles sabiam com propriedade, porque eles conseguiam explicar para o Jean Guitton aqueles determinados temas. E nisso ele coloca uma frase do Aristóteles. A prova de que sabemos determinada coisa é o podermos ensiná-la. Então, essa frase de Aristóteles explica muito bem. Se a pessoa tem um conhecimento internalizado, ela consegue explicar com muita propriedade, consegue explicar muito bem. E foi isso que o Jean Guitton fez. Ele pôde colher esses conhecimentos de essência de cada pessoa que ele lidava lá na prisão. Então, na prisão ele teve tempo livre e à disposição para fazer suas próprias reflexões internas e externas de forma a se instruir e a buscar um caminho. Cada pessoa, com o seu tempo livre, se direciona a um determinado caminho. E ele coloca que isso vai de acordo com a própria vontade daquela pessoa. Algumas pessoas na prisão buscavam entretenimento, algumas pessoas buscavam ocupar seu tempo com algo que fosse mais prazeroso e tudo mais. E ele ocupava seu tempo em refletir e buscar sua própria instrução com base na realidade propriamente. E nisso ele coloca uma frase que é interessante. Porque cada profissão, cada ocupação, ela é direcionada por nossa vontade, por nosso querer, nossa dedicação de tempo. E aqui ele diz, nossas ocupações valem pelo espírito e pela ordem interior que nelas colocamos. Ou que colocamos em nós mesmos ao realizá-las. E não existe senão uma só ordem, assim como não há mais que um só espírito e uma só fé. Então o que diferencia uma pessoa de outra é basicamente o tempo que ela dedicou àquela ocupação determinada. É basicamente aquele talento que ela desenvolve com base na sua própria vontade, no seu querer em relação a determinado tema. E para o Jean Guitton, aquilo que ele se dedicava era a sua própria instrução. A busca por uma verdade e busca por um melhoramento intelectual. E foi com isso que ele colheu várias informações, vários conhecimentos das pessoas que estavam naquela prisão junto com ele durante o período da Segunda Guerra Mundial. E nisso o restante do capítulo trata justamente sobre vários tipos de profissões e o que elas tendem a nos ensinar como intelectuais. O primeiro, o segundo tópico, o trabalho dos homens de letras. O que o Jean Guitton pode colher com os homens de letras? Que são os professores, alguns padres que ele encontrou ali naquela prisão na Alemanha. Ele diz que um homem comum normalmente aprende algo com base no seu esforço em querer aprender algo. Alguma necessidade, algo que é imperioso para ele. Por exemplo, o homem comum precisa de comer, ele precisa se alimentar. Então ele, por vontade para a sobrevivência, ele acaba aprendendo naquela necessidade e utiliza sua vontade direcionada a isso. Enquanto que para o Jean Guitton, o professor transcende esse aprendizado da vontade. O professor se diferencia por ser obrigado a aprender coisas que normalmente estão além do querer. Ou seja, ele aprende aquilo que está dentro da necessidade da vontade e aprende também as coisas abstratas que são necessárias para ser repassadas na profissão. Então o professor, ele é amplo, ele está além do conhecimento adquirido só pela vontade. Ele também adquire conhecimentos abstratos para que possam ser repassados. E internalizando esse conhecimento é que ele repassa aos alunos. E ele coloca uma frase aqui do Jean Guitton interessante. O que o professor conseguiu alcançar, mais que qualquer outro, foram as virtudes terrenas aplicadas à cultura do espírito. Então o professor se dedica a ampliar a sua vontade ao conhecimento, à cultura e às próprias virtudes. E nisso o professor e também o padre que ele coloca devem buscar aqui duas qualidades que na verdade são contraditórias. Duas qualidades que o trabalhador intelectual deve buscar e é exigido dele. O primeiro é a luta contra a dispersão. É sempre buscar estar concentrado naquilo que está fazendo, naquele conhecimento que está adquirindo. E o segundo é desprender-se do trabalho. Enquanto você tem que concentrar-se no seu estudo, você também tem que se desprender do trabalho. Como assim desprender do trabalho? É basicamente manter-se acima dele. Ter uma vida diferenciada daquele trabalho. Ter uma vida natural, levar a vida de uma forma natural. Embora nos momentos de seu trabalho, de sua vida intelectual, você irá usar a concentração. São duas qualidades, talvez contraditórias. Um momento que você se concentra, outro momento que você se dispersa do trabalho. Alguns professores criticam o Jean Aguiton, muitas vezes não conseguem sair e se desprender do seu trabalho. Nisso eles tomam a posição, até um pouco tentando ser um pouco acima, se impõe sobre as outras pessoas com aquele determinado conhecimento que ela julgou saber e que estudou e tudo mais. Essa é uma posição que o Jean Aguiton critica. Ele acha que os professores deveriam agir de forma natural em todos os momentos e também de forma profissional no momento em que devem ser profissionais. Então muitos não percebem essa diferença entre a maneira de ser e a sua cultura. E agem conforme se estivessem sempre falando, como se fosse, por exemplo, um livro. Muitas pessoas falam com uma linguagem muito dificultosa, até mesmo em ambientes que não deveriam ser assim, eles atuam. Nisso Jean Aguiton diz que há necessidade de se agir de forma natural. Em seguida ele trata sobre o trabalho do artista e compara com a vida intelectual e colhe dali o que pode ser exemplo dentro da vida do artista. Ele diz que todo artista pode fornecer elementos, conhecimento para o trabalhador intelectual. Porque na medida que o artista atua, ele atua também com vários elementos que podem servir de direcionamento, que podem servir de guia para também a vida do estudo. Muitas vezes os estudantes, durante a época de escola, eles inicialmente, quando são crianças, lidam com artes, lidam com artes plásticas, com desenhos, com pintura. E ao longo do tempo do estudo, nas escolas e tudo mais, eles acabam se dissociando das artes e focam nos temas concentrados no conhecimento, no conteúdo das matérias. E Jean Aguiton diz que a arte é interessante por si mesma e que, na medida que você busca o estudo intelectual, é interessante ter contato com essa arte. Especialmente também com a tentativa de entender os artistas. E nisso ele coloca que um artista trabalha com o processo de escolhas dentro de uma vasta quantidade de soluções possíveis. Ou seja, a arte é uma vontade criteriosa. Quando você faz um quadro, por exemplo, você escolhe as cores. E na medida que você escolhe uma cor, você está deixando de escolher as demais cores. Você escolhe a cor amarela, você deixou de escolher a cor azul, a cor verde, a cor vermelha. Então, há um processo de escolhas na arte. Na medida que você pega uma matéria bruta para fazer uma escultura, você tira dela aquilo que você rejeita. Ou seja, sua vontade é por algo e sua vontade é em não querer algo. E a arte em si é um processo de escolhas para se realizar algo. E a ponto de buscar a sua satisfação, aquilo que você considera belo ou aquilo que você considera como produto final da sua própria arte. E é por isso que ele coloca uma frase. Querer também é não querer. Na medida em que você escolhe algo, você tem que registrar outras coisas. Então, você tem que não querer umas coisas para querer uma coisa. A arte tende a produzir isso. Escolhas e vontades para se direcionar a um resultado. A Catedral de Notre Dame é um exemplo na arquitetura. É um processo arquitetônico onde há justamente uma escolha dentro de várias possibilidades. Então, o artista busca com disciplina atingir as suas metas e se organizar. Então, direciona a sua vontade, se organiza e estabelece metas, estabelece uma vontade. O intelectual tem que proceder dessa mesma forma. Sempre perseguindo aquilo que está buscando ali com uma vontade determinada. Enquanto os professores buscavam atingir o conhecimento com coisas abstratas e com coisas necessárias, também o artista busca com sua vontade também saber escolher e saber determinar aquilo que está direcionado. Escolher bem uma determinada coisa e rejeitar outras. Então, o artista se organiza, se programa e estabelece metas. O intelectual também tem que fazer isso para criar o próprio trabalho intelectual. Estabelecendo essas metas, estabelecendo essa organização, o intelectual se direciona melhor e busca, portanto, atingir aquilo que ele está procurando. Então, o artista, nesse ponto, é um exemplo. É um artista que busca a disciplina e atinge suas metas a serem alcançadas. Da mesma forma, os atores são outros exemplos de artistas que o intelectual tem que buscar. Na medida em que os atores, em muitos momentos, atuam em situações precárias e nisso produzem a sua própria atuação. E, da mesma forma, os atores buscam elementos dos personagens que vão atuar. Um ator, ele não busca apenas fazer gestos e fazer expressões. Ele busca entender o personagem, entender a cultura que está por trás daquele personagem, para entender os sentimentos dele e, em si, poder refletir e apresentar ali uma atuação. Então, o ator, ele tende a entender a situação de outro, entender e compreender aquela pessoa para que possa interpretar. O intelectual, da mesma forma, tem que buscar sempre a simpatia de entender os sentimentos dos outros, tentar entender os outros para poder refletir e produzir a sua própria vida intelectual. Então, ser ator não é apenas gesticular, mas simpatizar com a condição de outro ser humano que está sendo representado. O intelectual também tem que fazer isso. Ele coloca que Shakespeare e Moriel também atuavam e trabalhavam em situações precárias, escreviam textos em momentos de angústia, em momentos delicados da vida deles. E, nisso, também, o intelectual tem que saber lidar com esses momentos de dificuldades. Também, o intelectual tem que saber atuar como os artistas atuam no teatro, em grupo, saber atuar em conjunto para atingir um resultado, uma produção artística. E, nisso, ele coloca que os artistas atuam em grupo e produzem algo muito bom. Da mesma forma, o intelectual tem que saber lidar com as pessoas, saber atuar em conjunto. Aqui, uma frase que ele coloca do Jean Guitton. Não há como realizar um trabalho melhor do que uma equipe, porque cada um furta-se à angústia, ao orgulho do isolamento e aproveita o trabalho dos outros. Então, saber lidar com os outros é algo também que o intelectual tem que estar de olho, e tem que sempre buscar. E, nisso, é uma aprendizagem com os artistas. Trabalhar em equipe, então, significa uma atuação de todos em prol de um interesse, em prol de um resultado, e não isolamento de cada pessoa realizando determinados atos no grupo. É um trabalho em conjunto e deve estar integrado nesse trabalho buscando resultado. Tudo isso é a aprendizagem que a gente tem com os artistas em relação à comparação à vida intelectual. Da mesma forma, também ele faz uma comparação em relação aos homens de guerra e aos homens de Estado. Os homens de guerra são justamente os soldados, os generais, aqueles que lidam com a guerra propriamente. Eles atuam de forma objetiva, de forma sistemática, de forma estratégica, e esse é um grande exemplo que o intelectual tem que também buscar. Saber lidar com as estratégias, saber lidar com a organização. E muito mais que isso. Um homem de guerra é um homem intelectual prático. O homem de guerra, ele produz estratégia para combates, ele produz organização e ele produz metas. Tudo isso o intelectual também tem que fazer. Tem que fazer suas estratégias, produzir metas e se organizar e colocar em prática e atingir aí uma determinada meta estipulada. A diferença maior é que no homem de guerra, enquanto que ele falhar em uma determinada estratégia, em uma determinada meta, pode custar a vida dele e dos demais soldados. No intelectual, isso não é um tanto problema. Se ele falhar em uma determinada pesquisa, ele não terá uma punição tão severa, tão na carne quanto o homem de guerra. E é por isso que o homem de guerra tem que se preparar muito, isso tem que estar sempre bem direcionado. Então, há casos semelhantes, na medida em que o curso do homem de guerra é parecido com o curso do homem letrado, do homem intelectual. Ambos têm que esboçar estratégias, buscar metas e buscar resultados determinados. Porém, o resultado do homem de guerra, ele está definhado, ele não pode basicamente saber qual é aquele resultado, se será a morte dele com aquela meta ou se será a vitória. Enquanto que no intelectual, o resultado pode também ser desconhecido, porém, não terá essas punições. O militar sofre na carne os resultados de uma consequência não acertada, de uma estratégia e tudo mais. Então, é interessante sempre lembrar que há essa semelhança da pena com a espada. A pena vai te direcionar a uma pesquisa cujo resultado não é conhecido. A espada irá te direcionar também a um caminho que não é conhecido. Ambos têm caminhos desconhecidos. E a bravura e a coragem que o homem de guerra tem, o intelectual também tem que ter nessa vida intelectual, na busca pela verdade. O intelectual tem essa liberdade maior, porque parte justamente dessa falta de riscos em relação à sua própria pesquisa. Outro aprendizado também que tem que ser feito em relação aos homens de guerra é a praticidade em buscar um novo ofício. Nos homens de guerra, eles têm uma facilidade de sempre buscar várias disciplinas, vários conteúdos para aprender e colocar em prática. Um general muitas vezes estuda engenharia, estuda matemática, mas também estuda letras, estuda história, estuda estratégia, várias disciplinas. Então o intelectual também tem que ter essa busca de sair de uma única disciplina e ir para várias outras e conseguir sempre se renovar e tudo mais. É algo que tem que ser aprendido com os homens de guerra. E também a própria praticidade. A ideia de se buscar realizar algo com aquilo que está disponível. Ele coloca a frase aqui do James Kenneth Stephan. Descobrir o que você não consegue fazer, então ir fazê-lo e eis a regra. Então justamente isso, a meta estabelecida, colocar em organização aquilo que se tem e colocar em prática para ser realizado. Também o Jungton faz o paralelo em relação aos servidores do Estado ou homens do Estado. São aí os juízes, advogados, promotores, servidores públicos. Eles têm a ideia de que eles têm que ter um conhecimento prévio para se aplicar. Um conhecimento abstrato para se aplicar a algo prático. Basicamente são as leis que devem ser conhecidas previamente e têm que ser aplicadas em um momento prático. Tudo isso é realizado pelos homens do Estado. Eles pegam a noção de lei e aplicam se aquela lei será aplicada ou não a determinado caso concreto. Isso não é estudado nas escolas. Nós não aprendemos como abstrair, como tirar do campo abstrato e colocar no plano concreto uma aplicação. Por exemplo, a lei descreve um crime determinado e verificando fatos devemos analisar se esses fatos correspondem àquele crime abstrato descrito na lei. E nisso é algo que o intelectual também deve se aprimorar. Embora não houvesse um tratamento nas escolas para realizar esse tipo de prática, o intelectual também tem que saber lidar com isso. Então, porque o direito em si é uma fonte de experiências e essa fonte de experiências é capaz de formar a nossa razão, formar também a nossa própria ideia de justiça. Então, o próprio direito ensina, através das suas próprias aplicações de regras abstratas em regras concretas, ensina o ideal de direito e o ideal de justiça. Então, para o Jiangton, é interessante que o adulto tem essas noções de aplicação da lei. Em seguida, ele passa para outro tópico chamado Regressos de Outubro e de Novembro. E Jiangton foi um professor de escola secundária, o chamado Liceu. E ele também trouxe aprendizagens que ele pôde colher desse momento em que ele foi professor de jovens e crianças. Ele teve que retomar os estudos desde o seu início para poder ensinar àqueles jovens. Teve que aprender a matemática desde o início, teve que aprender a gramática desde o início para poder repassar isso para os jovens. E esse processo de se reeducar para ensinar o básico trouxe ensinamentos para ele que foram muito úteis. Se formar novamente é ter basicamente essa oportunidade de entender melhor toda a nossa base de conhecimento. E para se formar, renovar novamente, ele buscou e teve professores próprios, que seriam os próprios alunos que iriam direcionar ele naquele estudo. Na medida em que ele se dedicava a estudar o básico, ele aprendia ensinando os seus próprios alunos. Seria aí uma aprendizagem direcionada a eles. Então é interessante isso. Na medida em que você ensina, você aprende também com os seus alunos. E ele coloca que Guitton tentou entender o próprio sistema que ele utilizava, aprendendo com os alunos, a forma como eles aprendiam, aprendendo tudo que eles poderiam verificar na própria prática real. E nisso ele tentou estabelecer suas próprias melhorias. Guitton, no início, ele tinha a tentação que todo professor tem de só ensinar aqueles bons alunos da sala, ignorar aqueles que são ruins e só ensinar os bons. Mas a técnica que o Guitton utilizou foi que ele iria ensinar os alunos medianos, e ensinando os medianos, provavelmente os que são bons iriam aprender também. E essa era a ideia do Guitton aí na sua própria escola. Então ensinar pelo processo mais simples. Aqui ele coloca, né? Corrigir poucos exercícios, focar na redação dos alunos e corrigir aquilo que ele verificasse que fosse mais grave. Mas na medida em que ele corrigia aquele aluno com aquilo que ele via que era mais grave, ele também estabelecia elogios, reforçando para o aluno aquilo que ele era bom e destacando que ele deveria corrigir determinada coisa e tudo mais. Então ele teve essa possibilidade de aprender com seus alunos como ensinar e como retomar os estudos desde a sua base também. E por isso é o título aqui, né? Regressos de outubro e de novembro. Ainda ele coloca aqui, né? A espiritualidade do ofício, né? Não se forma basicamente no ensino básico e vai direto para a faculdade. Já nessa época que o Jean Guitton escreveu o livro, em 1951, existia aí um período determinado em que os alunos deveriam se dedicar a matérias propedeuticas. E por isso eles eram chamados de propedeuticos. É como se fosse uma espécie de vestibular onde os alunos saíam da escola e se preparavam para poder ingressar naquela universidade se eles soubessem as matérias básicas que eram pedidas, né? E nisso, esse livro determinado, o trabalho intelectual, se destina basicamente a esses alunos que estão nessa etapa propedeutica, que buscam se organizar, buscam entender o estudo para se preparar e ir para uma faculdade. E ele coloca aqui uma parte interessante, né? É preciso que o estudante aprenda por si, que resista aos maus conselhos, à dissipação das tentativas, ao ator do aumento causado pela nova matéria, que se concentre, discipline-se, que entre a abundância do que se lhe propõe, ele procure definir o estreito domínio da matéria a que mais particularmente irá visar. Então, essa vida de estudo do aluno nesse período é uma vida dedicada a saber se organizar. E nisso serve o livro trabalho intelectual. Os cursos poderiam ter horários diferenciados para que o aluno pudesse ter o tempo determinado dele para estudar, para esse dito vestibular, esse propedeutico, para depois ter nisso o tempo também para trabalhar. O próprio jovem, dessa época, do Jean Guitton, era alguém muito ocupado, incerto de que tinha as suas responsabilidades. E por isso ele tinha que saber mais do que qualquer outro a dedicação a se organizar com o seu tempo, a se organizar com o seu trabalho e também ao seu tempo disponível e ao próprio trabalho também. Então, tudo isso que ele pôde colher com várias aprendizagens, com várias profissões. Em seguida, ele parte para o tópico 7, que é a conclusão. O trabalho intelectual tem relação com a vida profunda, na medida que ele pode colher dessas vidas práticas que você já pôde anotar, da vida do profissional de letras, a vida do homem de guerra, do homem profissional relacionado ao Estado, do estudante, do próprio aluno que está na base do estudo e do aluno propedeutico. A intelectualidade não pode estar separada da realidade e também não pode estar separada da própria espiritualidade. Embora, na época que o Jean Guitton escreveu o livro, ele dissesse que a intelectualidade e a espiritualidade muitas vezes estavam se separando. Isso não era algo interessante. Existem ainda algumas profissões que, segundo o Jean Guitton, elas ainda concentram a liberdade. Mas o que há é que as profissões em geral não te proporcionam liberdade suficiente para você poder pensar e atuar como intelectual. As poucas profissões que permitem isso devem ser preservadas e devem ser estimuladas. E é por isso que é possível também nem sempre aqueles que atuam só com profissões que são fechadas e que podem ter aquele tratamento de escravo onde você vai, cumpre a meta, cumpre o horário, cumpre determinado preceito e vai para a sua casa. Existem profissões que podem dar liberdade. E não só isso, mas as próprias profissões comuns podem trazer lições, podem trazer ensinamentos para a sua vida intelectual. Então, existem profissões que trazem essa liberdade para a sua vida intelectual e existem aquelas profissões que você também pode colher ali delas ensinamentos. Ele coloca, é possível extrair das profissões mais simples grandes ensinamentos. O trabalho do campo, tal como o do maranheiro ou do soldado, contém em si um alimento para a alma. Não se trata, senão, de pô-lo em relevo. Então, cada profissão tem ali algo que pode ser extraído para a vida intelectual. Vela pela preparação, a vigia de progressos da sua própria atuação é que vai ser interessante ali para a sua vida intelectual. Então, tem uma frase que ele coloca aqui do Santo Tomás de Aquino, né? Vela pela preparação. Velar pela preparação. Vigia os progressos, recolhe os frutos. Então, sempre velar para a sua preparação, saber se organizar bem quando você vai atuar, vigiar o seu progresso e colher os frutos do resultado do seu estudo. Essa etapa está disponível em várias profissões e também na própria vida intelectual. Então, o papel do livro é tratar ali sobre essas etapas que a vida intelectual lida. A sua preparação, a sua organização, a sua verificação dos progressos e colher o resultado do seu próprio estudo. Então, esse é o primeiro capítulo do livro O Trabalho Intelectual. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, se inscreva. Muito obrigado pela atenção.